Essa é pra você que tem problema de espaço, sabe? Tá mudando, aquela bagunça toda de mudança. Ou vai pra um apartamento menor, não tem onde deixar as coisas, aí vai ter que vender tudo. Não tem porquê, olha. Você tem esse depósito aqui, que é o Guarda Tudo São Paulo, gente, que é enorme, imenso. Então o que acontece? Esse aqui é o Thomas, que ele aluga boxes, né? Aqui do depósito tem boxes menores, boxes maiores. Pra você pessoa física, tem espaço pra guardar suas coisas. Pra você um empresário, né? Que tem uma empresa... Não tem muito espaço? Aqui eles têm os boxes também. Eles podem guardar mercaderias, arquivo morto, o mesmo material de escritório, que tá ocupando muito espaço, uma mudança de um escritório, por exemplo. Quem importa produtos, por exemplo, guarda aqui também, não tem problema, tem bastante espaço. Exatamente. Se você der uma olhada no box, nós vamos mostrar agora, nós temos uma importadora, que traz vasos de cerâmica da Itália e outros países da Europa, e guarda seus produtos de revenda aqui dentro. João, é pra ter uma ideia, esse aqui quanto tem de metragem, você sabe? Esse box, ele tem mais ou menos 22 metros quadrados. E ele tá sendo alugado por 573 reais. A vantagem é que você aluga apenas pelo tempo que você precisar. Joia! Agora, gente, tem um sistema de segurança aí também fantástico, viu? Com alarme, né? Código pra digitar aí antes de entrar. O cadeado com a chave do seu box. Exato. Você tranca a chave, portanto, você tem total privacidade que tá sendo guardado aqui dentro. Além disso, temos um sistema informatizado e câmeras de vida em todos os corredores. Ótimo! Agora, me diga uma coisa, qual foi o produto mais exótico, assim, que você guardou até hoje? O produto mais exótico foram peças de avião aqui dentro. Peças de avião, Thomas? Exatamente. O avião inteiro a gente teve guardado aqui dentro. Pô, bem. Olha, então tem boxes grandes mesmo, né? E tem outros menorzinhos também, até de 84 reais. Exatamente. De 84 a 1.500 reais. Ó, no sábado eles estão até as 16 horas, na rua Silva Airosa, número 120. Que bairro que é aqui? É, Vila Leopoldino. O nosso telefone é 8320183. Guarde tudo o que você precisar.